Salve, salve galera, salve, salve rapaziada, pessoal, vamos pra mais um videozinho aqui no canal, né? Estamos indo aqui no sentido Santana de Parnaíba. Eu tenho a sua direita, eu entrei na Lameda Juruá. O trabalho, né? Estamos indo pro trabalho, já são 6h34 da manhã. Então eu queria aproveitar aí pra gravar um videozinho pra vocês aí, responder uma pergunta em comum, que muita gente entra nos meus videos lá e pergunta, né? Nildo, eu queria saber sobre esse GPS que você usa, me fala sobre esse GPS. Pode ser até um video que não seja um video falando de GPS, um video que não esteja aparecendo o GPS na tela, mas todo mundo pergunta, quer saber qual que é o GPS que eu uso nas viagens, né galera? A pergunta é incomum, muita gente pergunta, ah Nildo, você usa o Waze, eu uso o Google Mapas, qual que é esse aplicativo, é um aplicativo específico? Então eu falei, meu, eu vou gravar um videozinho, já tem vídeo no canal aí falando sobre esse GPS, mas eu vou gravar mais esse videozinho aí, pra tá explicando pra vocês aí, né? Tá dando esse parecer pra vocês aí. Beleza? Então o GPS que a gente usa, esse que vocês estão vendo na tela aí, né? É um GPS da marca Garmin, né pessoal? Um GPS muito top, um GPS muito bom. É esse que eu uso nas viagens, né galera? Esse que eu uso nas viagens, né? Então, pra quem tava na dúvida aí, querendo saber, esse GPS aí. Ah Nildo, mas como que ele funciona? É via internet, não é via internet? Não galera, ele funciona via satélite, né? Então não depende de internet nenhuma pra rodar, né? A gente que viaja pro Nordeste, que tem aqueles pontos escuros ali de GPS, que não pega celular, não pega nada. Então é complicado ser um celular. Não é que não dá pra ir, dá pra ir, né? Mas eu prefiro não arriscar, né? Que eu já fiquei minha mão uma vez, então... E foi a primeira vez que eu fui, a primeira viagem, então foi complicado pra mim, né? Então depois que eu peguei esse GPS aí, pra mim tá tranquilo, vou de boa, não esquenta a cabeça, mas com volta, né? Então eu vou explicar um pouquinho o que ele... Ele avisa de tudo, né galera? De radar, avisa de lombada, tem várias coisas aí, né? Mas como assim ele avisa? É que essa base que a gente tá rodando é uma base específica, né? É uma base do Valdo, né? Do nosso amigo Valdo GPS. Então vou inclusive deixar o telefone dele aqui no descritivo desse vídeo, tá bom? Pra maiores informações sobre valores, né? Prazo de entrega, condição de pagamento. Que vocês entram em contato com o Valdo e vai tirando as dúvidas com o nosso amigo Valdo GPS aí, que ele vai, com certeza, vai te dar um ótimo atendimento aí. Como assim, dá pra todo mundo. Entrei na rotatória. Então vou tentar... Esse GPS aqui já é um GPS não novo, né galera? Ele já é um GPS mais antigo, mas tem os modelos mais novos, né? Que eles são de tela TFT, essas telas de celular, né? Com bordo infinito, são bem mais modernos. Só que se você comprar um igual esse meu, ou um mais velho que esse, e um novo, a base vai rodar igualzinho, tá bom pessoal? Não muda nada. O modelo, pode ser um modelo mais caro, ou mais em conta, é a base vai rodar do mesmo jeito, não vai ter diferença nenhuma, tá bom? Esse meu aqui, por exemplo, ele tem comando de voz. Então, nem todos têm, né? Na hora de comprar você verifica aí. É um recurso a mais, então assim, os modelos variam, né? Um tem uma comando de voz, outro não tem. Enfim, cada modelo tem um recurso diferente, mas a base, que o que serve mesmo é o GPS, ele vai rodar do mesmo jeito, tá galera? Não vai ter diferença nenhuma de um mais caro, por mais em conta, tá bom? Deixa eu passar aqui pra eu falar com ele aqui, pra ver se ele atende os comandos aí, os comandos de voz, né? Vamos lá, tá bom. Já quase, quase chegando no trabalho aqui, então aproveitei pra gravar esse videozinho, o clima também tá bom, porque daí fica mostrando o brilho dele, né? O brilho do GPS, aparece mais um pouquinho, se você grava no sol, ele não aparece muito, né? Quando possível, faça um retorno. Ele tá vendo, ele vai retornar. Vou testar os comandos de voz dele pra ver se funciona, tá bom? Olá, Garmin. Diga um comando. Lugares salvos. Diga o nome de um local salvo. Trabalho. Você gostaria de iniciar a navegação? Navegar. Iniciar nova rota ou adicionar a rotativa? Iniciar nova rota. Quando possível, faça um retorno. Ele funciona perfeitamente, né? É só você saber falar e falar pausadamente pra que ele entenda o comando que você tá dando, né? Esse comando inicial aí que eu falo que é o Olá, Garmin, ele... Diga um comando. Olá. Saí. Ele tá programado com esse nome, né? Mas eu posso colocar qualquer nome. Você pode colocar o seu nome, o nome do carro, enfim, o nome que você quiser. Então que ele vai rodar normal, né? Vai rodar liso, liso, liso. Então aproveitei pra gravar esse vídeo, né? E responder essa pergunta aí em comum pra muita gente. Vira à direita. Pessoal que pergunta, que questiona. Mas eu quero ir com o Google Mapas, o Waze. Aí é cada um, né? Eu prefiro não ter problema, não ter essa dor de cabeça no caminho. Radar, quando possível, faça um retorno. Ele avisa de... Radar 60. Ele avisa até a velocidade que tá o radar. Radar 60. Tá vendo aí a minha placa? Então, galera, eu recomendo o GPS aí, tá bom? Você que viaja pro Nordeste. Não só pro Nordeste, né? Você que viaja no dia a dia aí. Tem um GPS dedicado, que não vai depender da internet pra... É... Pra você navegar. É show de bola. É top demais, mano. Então eu sempre uso o GPS, né? Todo mundo que viaja aí, vocês viram os vídeos da galera aí que usa o GPS. O GPS da Garmin. O GPS muito bom. Esse GPS aí, ele pode ficar no parabrisa aí no sol do Nordeste aí, pra todo canto. Porque ele não vai desligar, tá bom? Então, o celular, vocês sabem, o celular, ele tem um dispositivo de segurança. Não é nem porque o celular é ruim, né? Pode ser o celular mais top. Quanto mais o celular é mais caro desses, mais moderno... Radar 60. Mas ele tem... É um dispositivo de segurança, né? Se você põe ali no parabrisa do sol do carro e começa a esquentar muito, começa a bater muito sol, o sistema dele vai detectar, né? Que tá esquentando muito e vai desligar automaticamente, né? Vai desligar automático, que é pra não queimar a placa do celular. Então, assim, além de tudo, tem outras vantagens, que são menos vantagens que eu poderia citar aqui, ficar citando aqui várias coisas, né? Mas que não vem o caso. O foco é falar com o celular, não do celular, do GPS, né? Esse GPS, ele já tem um sistema totalmente diferente. A tela foi desenvolvida pra suportar temperaturas altíssimas, né? Então, ele não vai tá desligando, não vai dar sobreaquecimento. Esse cara quer entrar pra cá, acho que não quer. Ele não vai dar sobreaquecimento, né? Porque foi projetado pra isso. Então, é outra tecnologia, né, galera? Ele tá nesse modo, galera, que tá avisando três vezes, né? Ele avisa duas, três vezes aí o comando. Mas você pode diminuir. Você pode deixar uma vez só. Ele avisa e não avisa mais. Ele já passa por aquele aviso que ele tá dando e só no próximo que ele vai avisar, né? Mas eu prefiro, que esse aí é modo contínuo, eu prefiro que ele fique avisando. Por quê? Porque às vezes você tá ali relaxado, distraído e não presta atenção num radar, numa lombada, né? Alguma coisa. Então, eu deixo ele aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas gosto é gosto, né? Cada um tem uma forma de gostar diferente de qualquer coisa, né? Ó, o radar tá aí, ó. Então, eu prefiro deixar ele avisando continuamente que ele vai repetindo. Tem gente que acha chato. Fala, meu, é muito chato. Toda hora o GPS falando. Entre na rotatória. Mas eu gosto, né? Mas você pode optar por desligar também, tá bom? Ele desliga completamente os avisos sonoros. Ou então você deixa ele ter um aviso curto, só um só, né? Então vai ficar toda hora ali na orelha ali. E cada um programa do jeito que quiser. Beleza, galera? Já estamos chegando no trabalho aqui, graças a Deus. Vamos para mais um dia abençoado aí. Queria aproveitar a oportunidade aí e pedir para você que não é inscrito. Se inscreva no canal, né? Para dar essa força aí para a gente aí. Deixa o like nesse vídeo aí. Compartilha aí nos grupos aí, né? Se você acha que tem algum grupo que vai interessar isso aí, compartilha aí. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ao canal. Seja muito bem-vindo à família aí. A família já cresceu. Já estamos com 15 mil, graças a Deus, né? Então agradecer a cada um de vocês mais uma vez. Sou muito grato. Porque se não fosse por vocês, nada disso, essa família não estava desse tamanho aí, né? Então, a gente tenta gravar os videozinhos para vocês aí na maneira possível, sempre que dá. Dessa vez foi falando de GPS. Tentando responder uma pergunta que todo mundo faz aí, querendo saber, querendo questionar sobre GPS, né? Então, tentei explicar ao máximo aí, né? Mais uma vez, agradecer nosso amigo Val daí. Um abraço pro Val, deixar o telefone pra contato dele aí no descritivo desse vídeo. E se você se interessou, tiver mais alguma outra dúvida, né? Aí você fala com o Val porque ele que é o especialista, né? Eu só... Eu sou leigo nessa parte aí, né? Só você navegar, ligar, digitar o endereço e ir embora, não dirigir. O Valdo não. O Valdo já tem as especificações técnicas, né? Então ele vai falar com mais propriedade. Muito mais, né? Porque eu sou só um usuário, né? Eu sou um usuário, assim como vocês. O Valdo não. O Valdo é um técnico especialista, então é especialidade dele, né? Então, pra maiores dúvidas, liga o Valdo, entre em contato com ele, pergunta como funciona, a questão de prazo de entrega, condição de pagamento, enfim. Atualização, pessoal, o Valdo também faz atualização, tá bom? E você não precisa ir até o estabelecimento dele, né? Até o comércio dele lá. Porque o Valdo consegue atualizar remotamente, galera. É isso mesmo. No conforto da sua casa, você consegue atualizar seu GPS sem sair de casa. Não precisa nem gastar combustível, pedágio, se for pagar pedágio, nada. Em casa mesmo, o Valdo consegue acessar o seu computador, o notebook, né? Você conecta o seu GPS lá no computador. E o Valdo atualiza de casa mesmo, né? Então, é um valor bem acessível aí e vale muito a pena, né? E a praticidade também de você não ter que sair de casa, né? Já é uma coisa que... Já é um diferencial muito grande, né, galera? Então, é isso aí. Estamos chegando no trabalho. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo aí. Vídeo com 10 minutos já aí, né? Não vamos gravar vídeo longo não aqui, que... A galera gosta de... Não gosta de ver vídeo muito longo, né? Só gosta de ver um vídeozinho mais tranquilo, e um vídeozinho mais sossegado. Tá bom? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo aí que ficou até agora. Forte abraço. Tamo junto. Um abraço pra frente aí, semana que vem. Um abraço e sessenta. A gente vai estar anunciando aí se vai ter viagem ou não, tá, galera? E daí é a hora, se for realmente viajar. Com fé em Deus, vai dar certo. Mas só semana que vem a gente tem uma certeza. Tá na hora de começar a comprar o... Na rotatória, peguei a primeira saída. As festas pra fazer a manutenção preventiva do carro, né, galera? Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Tamo junto. Que Deus abençoe. Mandar um abraço aí pra todo mundo aí. Gilmar, Reginaldo, Josenê. Pra toda a galera que acompanha o canal aí, sem exceção, viu? Muito obrigado a cada um de vocês. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!